mas foi muito difícil aquilo eu só faltava levar lá para o lado era agressivo e eu ia buscar as chamulças posava as chamulças para eles comerem e eles serviam-se todos e eu às vezes depois para o fim já começavam a deixar-me comer mas eu posava as chamulças que eu ia buscar que eu pagava, posava lá para o meio deles para ser um, já ia dizer leões para ser um dragões a atacar aquilo e eu ficava ali nas deixas e depois ia lá tirar e eles, tchau, tirar a mão e eu, pô, não deixava-me só posso comer e isso durou muito tempo assim era mesmo esperar, esperar pela minha vez Paulo, tu também tivesse que comprar chamulças, não é? Pui, só chamulças eu fazia tudo e hoje em dia tinha que cobrar dinheiro aos jogadores que eu fazia tudo, ia buscar água ia buscar às vezes os fatos para a Costinha também ao carro vai buscar lá o meu fato, que ele vinha com um fatinho tomava banho e trocava sempre com um fato limpo ia eu buscar o Porsche dele às vezes via uma hora para abrir o carro e eu, oh, que caralho não é? uma pessoa ensinaram a abrir sem chave quando vai ser chave, vai tocar eu quase cheguei lá e vi a mão siga, siga eu pensava que era para tirar a senhora dos ouvidos quando eu vi, eu também me esqueço já quando fui para o Bahia eu venho a tomar banho pronto, ao meu tomar chave vai lá ligar o carro quando ele tinha o SLR a gente andava de Fiat, turno e Fiat, ponto no cerco vai abrir um SLR chego lá, não encontrei botão nenhum para ligar o carro e eu, oi, onde é que se mete a chave? ele chegou, estou no tal carro a trabalhar e eu gostava de saber onde é que se liga é que nem para a vareta para meter a vareta dava imagina não sabia o que era isso oi, oi, oi